Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu beijei no solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de IBR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Simone Morena Acervonews.net Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver como sujeito Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando, trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando, beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor que eu te espero Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver como sujeito Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito Cuidado, vai amor que eu te espero Cuidado, vai amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Simone Morena Saquei pro meu barbeiro estourado Simone Morena, bebê Há cinco minutos, ponto, ponto de tarde Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Simone Morena Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Simone Morena Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Lá de brindas 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 Pena que há Mas eu me sinto mal Aótus Tchau, tchau. Mostra be good, but I lost that somehow Mostra be love, what is over now Mostra be good, but I lost that somehow A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Calma Calma, deixa eu respirar um pouco Mas somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso O choro do rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso de novo Eu preciso aprender A falar não pouco Esse erro gostoso Esse erro gostoso Esse erro gostoso Eu preciso de novo Cê vem aqui 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 Simone Morena Simone Morena Cê vem aqui Acervo News.net Todo mundo tem um amor Que quando into e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E na vida remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E na vida remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Pois eu lhe amo tanto Simone Morena Já não consegui esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Dei a impressão que a dor do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Pois eu lhe amo tanto Tento 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 Legenda por Sônia Ruberti